Gente, o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês, gente, olha que maravilha, esse delicioso café cremoso, gente. E o Culinária em Casa de hoje, gente, vai oferecer a receita deste café cremoso ao Danilo e a Daniele. Eles são de Paranaguá, no Paraná, olha só, gente, pessoal do Paraná aqui no canal Culinária em Casa. A Daniele já entrou, já se sente à vontade porque a casa é deles mesmo. Aí a Daniele falou assim, Lu, manda um beijo pro Danilo, que sexta-feira é aniversário dele. Então, eu não fiz bolo, Danilo, mas a tia fez esse café delicioso e eu espero que vocês gostem aí. Daniele, muito obrigada pelo carinho. Danilo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu amor. Muito obrigada por curtir a tia Lu, tá bom? Olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida com sabedoria, meu anjo. Continua esse menino lindo e educado que a Daniele colocou aí no mundo e está criando com maestria. Grande beijo, Daniele, que Deus te abençoe grandemente. Todos da sua cidade, gente, lá em Paranaguá, tem um monte de gente que curte o canal Culinária em Casa. Olha que legal. Então, beijos a todos os paranaenses. Fiquem com Deus, meus amores. Vale muito a pena ver essa receita, ficar até o final, porque é uma receita sensacional, gente. E para a nossa receita, gente, do nosso cafezinho cremoso de hoje, nós vamos precisar de 50 gramas de café solúvel. É um pacotinho deste aqui, olha. É um pacotinho, vem 50 gramas, tá bem? Olha, eu estou usando o Melita, mas você pode usar o da sua preferência, tá bom? Então, duas xícaras das de chá, de 240 ml de açúcar. Eu estou usando o açúcar refinado. E uma xícara, a mesma medida do açúcar, uma xícara, a mesma xícara que você mediu o açúcar, você vai colocar uma medida de água quente. A água não pode ser fervendo, ela tem que ser de morna para quente, tá bom? E uma batedeira, nós vamos precisar fazer na batedeira. Pode fazer no liquidificador? Não, não pode. Por quê? Porque o liquidificador, ele não vai deixar o seu café cremoso, cremoso como ele vai ficar aqui. Então, nós vamos colocar tudo na batedeira, olha. Primeiro o café. Deixa eu tirar aqui para vocês. Primeiro o café. Aí o açúcar. E a água. Aí nós vamos mexer para misturar. A água não pode ser fervendo para não saudar o café, tá? A água tem que ser de morna para quente, mas não tem que ser fervendo. Aí a gente mistura, olha. E vamos colocar na batedeira. Aí nós vamos bater por mais ou menos um minuto em velocidade baixa, no pontinho um da sua batedeira, só para misturar. Depois nós vamos aumentar a velocidade máxima por 20 minutos, gente. Ou até que fique como um chantilly, como um sorvete, tá bom? Vou mostrando aqui para vocês. Agora, 20 minutinhos. Olha aí, gente. 20 minutinhos depois, olha como ficou bonito o nosso café. Olha. Bem cremoso, tipo chantilly mesmo, olha. Formando picos, tá vendo? Olha. E agora nós vamos armazenar esse café. Por quê? Porque esse café aqui, gente, dá para fazer muitas xícaras de café cremoso, tá bom? Eu vou fazer uma só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Vou pegar um leitinho quente ali e já volto. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar. Mas nós vamos reservar. Esse aqui que está no garfo, gente, eu vou usar, tá? Não precisa ficar pensando aí que ela vai jogar fora não, que ela não vai jogar fora não. Só vou reservar aqui para mostrar para vocês como é que eu vou armazenar. Vou colocar numa tapoer, numa vasilhinha como essa de tampa, que tenha tampa. E ou uma vasilha de sorvete. O que você puder levar ao congelador. Porque esse café cremoso aqui, ele precisa ser congelado, tá bom? Aí a gente vai reservar ele aqui, olha, armazenar ele. Olha que lindo, gente. Olha. Nós vamos colocar todo numa vasilha e vamos levar ao freezer. Lu, por quanto tempo? Pelo tempo que você quiser. Toda vez que você for utilizar, você retira do freezer, tira a sua porção e deixa ele lá, tá bom? Mas dá para muitas porções, gente. No frio, hein? É que a Lu está fazendo agora, mas isso aqui no frio tem gente que gosta gelado também. Eu prefiro quentinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer até na minha taça transparente aqui, olha, é para vocês terem uma noção de como é que vai ficar. Vou colocar um pouquinho de canela. É a gosto, viu? Vou colocar um pouquinho de canela só para dar um tchan. Aí a gente coloca... Coloquei a canela, gente, agora a gente vai colocar uma só. Vamos ver como é que vai ficar. Não precisa colocar muito, porque é forte. E aí a gente vai acrescentar o leite quente, gente, olha. Colocando aos poucos. Olha isso. Olha aí, gente. Olha. Sem chantilly, sem leite em pó. Muita gente que pediu para eu fazer esse café cremoso, falou assim, Lu, eu tenho uma dúvida. Eu acho que só daquele jeito não funciona, que precisa de colocar um pouquinho de leite em pó. Não precisa, gente. Olha. Leitinho quente. Uma canelinha. Se quiser colocar um pouquinho de chocolate em pó, vira quase um caputino. Olha. Dissolveu bastante. O que é que você vai fazer? Vai tomar, né? Vamos experimentar. Vamos lá. Gente, uma delícia. Vocês viram? Olha, eu utilizei mais ou menos 200 ml de leite quente em uma colher das de sobremesa. Essa aqui, olha. Desse café. Então você imagina o quanto ele rende. Porque olha o tanto que tem. Tem mais um pouquinho aqui, olha. Que eu ainda não retirei. Então rende muito mesmo. E você pode congelar porque é muito prático. Então, gente, e é sensacional. Sensacional. Eu trouxe esse meu pratinho com esses biscoitinhos aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Porque esses biscoitinhos vieram lá do Chile, pro canal Culinário em Casa. Veio uma bandeja linda, linda. Mas a gente comeu. E aí sobraram alguns. E a gente agora, a gente serve com esse delicioso café cremoso, não é? E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Porque o Senhor é Deus grande. É rei grande sobre todos os deuses. Salmos 95, 3. E Deus, Deus tem um propósito em nossas vidas. Danilo e Daniele. Gente, o canal Culinária continua aqui, olha. Trabalhando, o Altíssimo abençoando com as graças de Deus. Então, beijos no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo.